A marca da qualidade e eficiência em terceirização de multisserviços. Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominal de maneira leve e descontraída. Eu sou o Rogério Tacitani, estou aqui com o meu time de síndico 5 estrelas e hoje a gente vai falar sobre as administradoras de condomínio. O que esperar, como avaliar, essas coisas. Priscila, você quer começar? Quero. Primeira coisa importante, diferenciar administradora, síndico e gestor predial. São três figuras em que suas competências não se misturam. Eu acho que é bem importante a gente deixar isso bem claro. Uma das perguntas que a gente escuta com até uma certa repetição é mas se eu contratar um síndico profissional eu posso dispensar a administradora? Não. O ideal é que sejam figuras diferentes. A gente sabe que tem síndico profissional que possui administradora e que tem administradora que possui empresa de síndico profissional mas o ideal é que isso seja separado. Porque você não deixa o lobo cuidando das ovelhinhas, certo? Então assim, cada um faz o seu papel e faz isso de maneira mais competente, um vigiando o outro. Eu acho que isso é bem... esse papel de vigia é bem importante, né? Se você me permitir, Priscila, eu diria que não é primordial apenas, é essencial, é extremamente necessário. Porque na minha visão, a administradora que também exerce o papel de síndico profissional é puro conflito de interesse. Sim. Como você falou, é o lobo cuidando das ovelhas. De uma forma geral, essas três figuras, e talvez aí a gente possa incluir também a assessoria jurídica, são figuras que uma acaba acompanhando o trabalho da outra. Então é importantíssimo que essas figuras sejam totalmente independentes. Elas não se vinculem nem por grupo empresarial, nem por grupo de interesses ou qualquer outra natureza. Então, a administradora faz o seu papel, o síndico profissional tem um papel totalmente distinto, o gestor predial, a assessoria jurídica, e uma, como você falou, uma fiscaliza a outra. Eu acho que isso é extremamente fundamental para que a gente possa ter um... Eu acho que a gente, para o pessoal poder entender, a gente pode dizer qual é o papel da administradora. O papel da administradora é prestação de contas, preparar as pastas de prestação de contas, fazer os pagamentos referentes ao condomínio, calcular os tributos referentes aos pagamentos feitos pelo condomínio, cuidar do pessoal, do RH, dos funcionários do condomínio. Este é o papel da administradora. A administradora também tem que informar o síndico a respeito de obrigações legais, informar o síndico das obrigações legais, das datas de eleição, mas isso tudo o síndico também tem que ter sob o seu controle. Por que a questão do síndico profissional cresceu? Porque o síndico consegue ter um controle diferenciado em relação ao síndico morador. Então, a gente também, eu creio que vocês dois também, né? E o Rogério, a gente tem um controle total de eleição, de obrigações legais, calendário, etc, etc. Mas isso também precisa ser visto pela administradora. O síndico precisa ser alertado pela administradora em relação a isso, né? É um double check, né? É um double check. Os síndicos moradores, muitas vezes, eles se utilizam da administradora para a elaboração de comunicados, verificação de contratos, etc, etc. Mas a quem cabe a responsabilidade legal do condomínio? Ao síndico, né? As administradoras, elas são o braço do síndico. Exatamente. Assim como o gerente predial ou a figura do zelador, né? Eu falo que não existe uma boa gestão de nenhum síndico, seja ele profissional, seja ele orgânico, morador, sem uma boa administradora e sem um zelador, um gerente predial, né? Eu falo que é o casamento perfeito, né? Esse triângulo amoroso. Uma coisa importante das administradoras é que a figura das administradoras também mudou muito. Sim. Mudou muito porque também com a profissionalização dos síndicos profissionais, que já tem várias demandas, várias atribuições, que já vem com ele quando assume um condomínio, a administradora acaba sendo realmente uma parceira, não fica com tantas demandas como era na figura... A gente alivia muito o trabalho para eles, né? Alivia. Mas acho que aí, conversando com os gerentes de condomínio, a gente acaba chegando, depende do profissional, né? Tem profissional que joga tudo na administradora também. É, exatamente. Porque quando você percebe o síndico orgânico, como às vezes ele não tem tanta experiência como síndico profissional com vários condomínios, ele acaba ficando muito dependente da administradora, né? Eu vejo ainda condomínios, pasmem, ainda que fazem a gestão própria, né? Eu ainda acho que isso... Isso para mim é loucura. É, é um suicídio, é loucura, mas eu ainda vejo a figura de sim, de condomínios que fazem a gestão própria. Eu percebo também que os condomínios-clube, principalmente, que já tem uma administração interna, tem a facilitação, né? De ter as demandas muito mais fáceis, porque já tem os funcionários próprios, mas que também não podem também ficar deixando de cobrar da administradora o seu papel. E a figura das administradoras hoje, eu entendo que ela não deve ser só de parceiro, ela tem que trazer alguns atributos, né? A mais do que aquilo que qualquer administradora faz, que é o arroz com feijão. A administradora que não consegue fechar um balancete, montar uma bela pasta de prestação de contas, não consegue efetuar os pagamentos nas datas, né? Não consegue fazer com que as coisas administrativas andem... O mínimo de organização, né? É, deve ser trocada, né? Eu sempre falo isso, não existe administradora de estimação. Então, elas têm que... Como não deve haver nada de estimação. Nada de estimação, nem síndico, nem zelador, nem gerente, nada de estimação, nem corpo diretivo, tudo tem que ser melhorado, pode ser trocado. Então, eu digo o seguinte, que elas têm que ter também outras coisas, além daquelas que é o arroz com feijão, que é a pasta de prestação de contas, pagamentos. Tem que trazer a SLA. Eu acho que as administradoras também têm que se comprometer com a SLA, assim como os síndicos fazem hoje, né? Tem que trazer algo além, que eu digo que as administradoras têm que ter os departamentos interdependentes, mas que tenha departamento de suprimentos, mas um departamento que funcione, um departamento de engenharia para auxiliar realmente o síndico, não somente com pequenas demandas de orçamentos, mas em pequenos projetos, até para poder fechar escopos melhores. A administradora hoje tem que trazer mais atividades do que aquelas que elas traziam antigamente, porque hoje o síndico tem tratado os condomínios como grandes empresas de licitação. Então, quando você abre uma concorrência, você abre uma concorrência como se estivesse tratando com órgãos públicos. Pelo menos é assim que eu vejo, né? O síndico na figura de um CEO com seus vários membros, que é a administradora, a equipe do operacional, mas para que funcione verdadeiramente. O que eu percebo hoje é que muitas administradoras ficam nas costas do síndico profissional, ficam nas costas da administração interna, fazendo pouco do seu trabalho, e elas têm que se reinventar. Por quê? Porque hoje, com a gestão de condomínios, com síndicos profissionais, tudo ficou muito mais dinâmico. É muita competência para pouco retorno. Um ponto que eu ia colocar justamente nisso que você tocou, o que a gente tem que exigir das administradoras, né? Organização, né? Que eles realmente entreguem a prestação de contas organizada, que façam os pagamentos em dia, né? E que eles nos respondam rápido, né? É. No sentido de, assim, não dá para você mandar uma demanda para o administrador e esperar 10 dias para receber de volta. Você, às vezes, está ali na hora, você precisa de um retorno, e não é uma coisa que eles tenham que fazer para você. É uma informação que você precisa ali em tempo real. Eu acho que a gente tem que ter discernimento para saber o que dá para ser falado na hora, ou o que precisa ser feito, né? Por exemplo, se você pede um cálculo recisório, eu compreendo que eles tenham um tempo aí para te responder. Um dia, mas não uma semana. Por isso tem que ter a tabela de SLA. Vamos cobrar resultado. Vamos cobrar que vocês respondam determinadas demandas num prazo significativo. Precisa ter retorno, né? Exatamente. É uma responsabilidade e um respeito para o cliente. Eu acho que o mesmo respeito que nós, síndicos, temos que ter com os moradores, que é de dar um retorno. Se a Vanessa reclamou comigo de um ralo, de uma lâmpada, não basta eu trocar. Eu tenho que dizer, olha, a lâmpada foi trocada. Entendeu? Então, é a mesma coisa com a administradora. Ah, precisa resolver o problema tal. Não basta resolver, precisa informar. Olha, eu resolvi o problema tal. E, assim, uma coisa importante também que eu percebi, né? Eu imagino que todos nós, essa questão da pandemia, né? Tiveram diversas administradoras que não estavam preparadas para o home office. E que o trabalho ficou uma porcaria. Funcionava razoavelmente bem com todo mundo ali trabalhando no escritório. quando teve essa impossibilidade do trabalho no escritório, parou, simplesmente parou de funcionar. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, mas eu tive, foi, assim, bastante preocupante. Eu tive que assumir várias funções, vários papéis, que a administradora não estava conseguindo entregar. Inclusive, de achar meios de fazer assembleia, né? Porque... A eletrônica. A eletrônica, que a administradora não me deu a opção. Então, foi uma coisa bem traumática. E uma outra coisa que é boa pontuar, assim, erros existem, né? Existem erros de administradora, existem erros do síndico, existem erros do gestor. O que não pode é ser um erro recorrente que toda hora você tem que apontar... Apagar incêndio. E apagar incêndio. E esse mês você vai conferir a pasta, tem um erro. Aí você reclama do erro. No mês que vem, vem o mesmo erro. E o erro não é solucionado. Aquele primeiro erro não é corrigido. Então, acho que é bom sempre... É o erro e o tempo de retorno, né? Todo ser humano erra. Mas você tem que resolver, né? Eu acho que... E assumir responsabilidade. Assumir responsabilidade. O síndico não tem que ficar fazendo drama do tipo, foca na solução. Qual é a solução? Como a gente vai resolver? Qual é o tempo que a gente precisa pra isso? Entendeu? Eu acho que é... O ponto que o Rogério levantou, eu acho que a principal coisa é a gente buscar... Se nós temos um erro recorrente, e isso acontece realmente com administradoras, é porque as pessoas que estão cuidando desse processo, elas não se preocuparam em verificar a origem do problema. Apenas em dar uma... Corrigir o problema naquele mês. Quando corrige, né? Se você não corrigir a origem, esse erro vai acontecer recorrentemente o tempo todo. Uma coisa que a gente adota na empresa, todas as pastas de prestação de contas, que diga-se de passagem, pra quem não sabe, é talvez a parte mais... Chata. Chata do serviço, assim, profissional, porque você tem que olhar com bastante propriedade aqueles documentos. Mas uma coisa que a gente adota na empresa é todas as pastas, sem exceção, tem que ter um relatório da análise. E ali, no relatório, eu vou listar todos os pontos que estão errados naquela pasta. E eu guardo aquele relatório, porque eu mando aquele relatório pra administrador e falo, me resolve isso aqui, por que temos essas pendências, tá certo? E eu deixo aquilo guardado. A cada seis meses, eu faço questão de chamar o gerente condominial e falar o seguinte, olha, quantas vezes esse erro apareceu nas pastas dos últimos seis meses? Porque, dessa forma, você tem como quantificar e mostrar pra administradora que determinados processos não estão funcionando, que eles precisam achar uma solução. Eu acho que essa é uma forma interessante da gente quantificar e, principalmente, apontar, olha, isso aqui precisa ser resolvido, porque tá tendo uma recorrência muito grande. É, porque num mês o cara fala, foi um fato isolado. A partir do momento que você agrupa as informações... Você falou, foi isolado em janeiro, em fevereiro, em março, abril, em maio, alguma coisa que tá errada, né? Quando o relatório não tá na pasta, porque nem todas as pastas eu avalio, eu tenho uma equipe também que faz isso, mas as pastas todas eu assino. Quando eu vou assinar a pasta, eu falo assim, cadê o relatório? Ah, não, mas não teve apontamento. Então, se não tem apontamento, expõe o relatório. Não há apontamento, ponto. Então, desta, eu acho que a forma mais... Se não é a melhor, pelo menos é que hoje a gente consegue dar certo e mostrar pra administradora onde é que ela tem que agir. É, então, perfeito. Eu acho que isso é fundamental, porque a administradora é um braço de auxílio ao síndico, né? Se alguma coisa estiver errada ali, a obrigação do síndico é apontar aquilo e exigir uma solução, né? Não dá pra você simplesmente... Não é o nosso perfil, né? Empurrar e falar assim... Só aí é erro da administradora. Deixa pra lá. Uma coisa também que acaba trazendo bastante de sabor na gestão é quando o gerente predial ele tem muitos condomínios na sua carteira. É o gerente da administradora, né? Sim, é o gerente da administradora, né? Ou da carteira da administradora. Quando ele tem muitos condomínios na carteira, ele acaba perdendo a mão. É humanamente impossível você cuidar de muitos condomínios, ainda mais condomínios às vezes um pouco atribulados, mais problemáticos e sem apoio, né? Porque eu vejo que quando o gerente predial ele tem... O gerente predial é o gerente da administradora. Ele tem muitos clientes com domínios na sua carteira, ele acaba perdendo um pouco a mão. E aí é lógico que ele não consegue às vezes dar tantos retornos. Então, cabe a administradora, né? Os CEOs das administradoras verificarem e pontuarem também o limite de condomínios na mão dessas gerentes para que os condomínios não sintam tanta dificuldade e atraso nos retornos. O que eu acho interessante colocar também é que o gerente de condomínio da administradora, ele tem que ter um perfil que combine com o perfil do síndico. Às vezes a pessoa pode ser o melhor gerente de condomínios do mundo, mas não combina com o perfil da Vanessa. Então, não vai casar. Não adianta, por exemplo, não adianta a Priscila ter um gerente de condomínio perfeito que goste de falar no telefone. Entendeu? A Priscila não gosta de falar no telefone. Priscila gosta de resolver tudo rápido, e-mail, WhatsApp, rápido, entendeu? Eu não gosto de ficar conversando. Agora, tem gente que gosta de ficar falando. Né? Verdade. Eu acho que é fundamental isso, e a questão, eu falo isso de síndico também, né? Porque quantas vezes nós aqui já fomos numa apresentação e a pessoa fala assim, ah, mas você saiu de tal condomínio. Realmente. Eu falo, eu assemelho o trabalho de síndico com o de técnico de futebol. Às vezes não dá liga, né? Às vezes você é super preparado, super estudado, não sei o quê, só que você chega lá e não funciona. Por que não funciona? Porque o ambiente, o conselho, o morador não bate. É a mesma coisa com o gerente de condomínio. O cara é o mais preparado, o mais antigo, o mais estudado, não sei o quê, só que a sua forma de trabalho, ela não orna com o trabalho do gerente. A gente teve uma gerente, uma administradora, a gerente, ela é uma idosa... Tecnicamente perfeita. Tecnicamente perfeita. Perfeita. Uma redação perfeita. Assim, ela atendia a todos os requisitos de convocação, ela era muito técnica. Só que ela não conseguia acompanhar a tecnologia. Ela não conseguia acompanhar e-mail. Ela não conseguia responder e-mail para todo mundo, ela não conseguia... Então, assim, é difícil, né? A gente conseguiu lidar com ela, aprendeu a lidar com ela, mas se fosse uma pessoa mais impaciente e mais exigente no sentido de... a obrigação de servir, né? Porque tem... Tem esses perfis hoje em dia. Eu estou pagando, eu quero que seja do meu jeito, né? Se fosse uma pessoa nesse... Não ia conseguir. Então, eu acho que vale sempre a pena você entender a sua forma de trabalho e buscar parceiros que trabalham igual você, né? Eu acho que esse lado é muito importante. Tem mais alguma coisa, Vanessa, desse ponto sem assunto? Ai, carinha, não. Não tinha foi para falar mesmo? Tem algumas administradoras hoje que, inclusive, não trabalham mais de forma presencial física, né? Fazem os seus trabalhos todos de forma online. Mesmo porque hoje as pastas de prestação de contas físicas, elas tendem a acabar. Estão em desuso, né? É, vai entrar em desuso mesmo. Hoje a tecnologia está tomando conta, Então, hoje os condomínios, os condomínios mais modernos, já trazem as pastas virtuais. E eu estava estudando um pouco sobre isso e eu estou gostando também de verificar essa questão das administradoras mais online, porque elas conseguem, inclusive, atender mais demandas, inclusive a todo o território nacional, né? Para sair um pouco dessa proforma de departamentos, né? Departamentos físicos, aquela obrigatoriedade de ter que sair dos lugares, se deslocar. Então, a tecnologia também veio para isso, para modernizar a forma de fazer gestão das administradoras. E eu penso que esse modelo híbrido já tem funcionado em administradoras mais antigas, administradoras grandes. Eu, por exemplo, lido com administradoras grandes, né? Não desmereço as administradoras menores, mas eu prefiro até trabalhar com administradoras maiores. mas elas já estão migrando para esse canal, já estão agindo de forma híbrida. É, o que eu acho essencial é não perder a qualidade, né? Porque desconfia. Se você tem uma administradora que cobra X, a maioria das administradoras cobram X. Se você encontra uma que cobra meio X, vai pesquisar. É, eu sempre falo que preço e qualidade não caminham junto, né? Não é nem porque eu acho nossa, metida, não, que é sempre o mais caro. Não, cara, mas se ela cobra meio X é porque o gerente tem o dobro de prédios. É porque a pessoa que faz a parte do pessoal tem o dobro de prédios. O pedimento não vai ser o mesmo, gente. Exatamente. Não vai ser o mesmo. E um erro, às vezes, pode ali na frente resultar numa multa para o condomínio e de impostos, um imposto que não foi recorrido direito. Isso pode gerar multa aí. E às vezes você não consegue reverter, não consegue receber isso de volta, né? Com certeza, com certeza. Tem administradores que trabalham no modelo pool, né? Trabalhando com a conta e o dinheiro do... Conta não, com o dinheiro do condomínio. De vários condomínios, né? Aí você não sabe o passado da administradora, você não procura saber, você não vai atrás dessas informações imprescindíveis, né? Não é somente checar o histórico dos prestadores de serviço. A administradora também é uma prestadora de serviço, também tem que ser checada no capital social. A última que... Vários golpes que já aconteceram, né? A última parece que foram 13 milhões, né? Que o cara simplesmente fechou as contas e... E todo mundo achava que era o máximo, né? Esse ponto que você levantou, Vanessa, com relação ao tamanho das administradoras, eu tenho administradoras grandes na minha carteira, tenho de tamanho médio e tamanho pequeno. O que que eu entendo que é essencial, seja qual... Para qualquer uma delas, tem que se modernizar. Você pode até ser uma empresa pequena... Tradicional. Tradicional, que quer ter uma administradora boutique, desde que você tenha os recursos tecnológicos adequados para você atender seu cliente. Então, você deu um exemplo, pasta de prestação digital. Isso, para mim, é uma tendência que vai acontecer e dentro, em breve, nós não teremos mais. Se a administradora, mesmo sendo pequena, não tem um site, não tem uma ferramenta tecnológica, que faça com que a informação chegue rapidamente para o condomínio, ela efetivamente está ficando para trás e a probabilidade é que ela vai ter que sair desse ramo. Então, eu acho que, independente do tamanho, o que importa é qual é o serviço que você consegue prestar e com quais ferramentas tecnológicas você consegue atender o seu cliente. É porque quando eu falo das grandes, elas já estão no nicho de mercado diferenciado e já atendem essa demanda. eu vejo algumas menores que quando eu vou conversar e eu falo sobre isso, não, não, mas isso daí, olha, não é tão importante. Ah, porque você com certeza vai ter conselheiros que não tem afinidade com... Teve uma vez que eu quase morri do coração, que a gente teve uma discussão, a administradora saiu, entrou uma outra escolhida pelo conselho, a gente não tinha indicado aquela administradora, a gente disse que não conhecia e custava metade do X, né, que na primeira, na assembleia de apresentação, ela trouxe a pasta do mês anterior. E aí, ela me apresentou uma pasta em que eu abri a pasta de prestação de contas, eu falei, espera, não estou entendendo. O que aconteceu aqui? Não, olha, eu falei, cadê a conta ordinária, o fundo de reserva, né, ou as subcontas, né, que a gente paga na cota condomínia, que a gente já falou lá no outro programa. Você falou, não, é assim, o que está na aplicação é o fundo de reserva, o que está na conta é conta ordinária. Eu me segurei na cadeira, esse aqui olhou para mim e fez assim, ó, calma, calma. Imagina a raiva dela. Calma, a gente tem uma, uma assembleia agora, calma. Então, assim, eu falei, não, mas eu não gostaria muito que ficasse desse jeito, eu preferia que ficasse da forma legal, né, tudo especificado, bonitinho, saindo da conta certa. e tal, e aí, no final não deu certo, né, eu já sabia que não ia dar certo já desde o início. E é importante, assim, o conselho também dar um voto de confiança para nós, síndicos profissionais, porque como a gente já tem mais condomínios, a gente consegue ter essa visão mais macro das coisas. A gente já sabe a merda que pode dar. Já, já. E assim, a gente tem, o que eu falo é o seguinte, nós temos um nicho de amizade, nós sabemos e nós trocamos figurinhas entre nós e entre outros colegas e as coisas ruins chegam para a gente e a gente consegue passar isso para frente. Como as coisas boas também chegam e a gente também consegue, a rádio peão que acontece dentro dos condomínios é a rádio sindicão, né? Sabe um ponto que também eu acho que é interessante? Eu não sei se, eu tenho quase certeza que vocês já passaram por essa experiência, mas uma coisa que eu já percebi apesar que foram alguns casos isolados um ou outro é que administradoras que trabalham direitinho de novo, não estou levando em consideração o porte da administradora eu estou falando com relação ao trabalho a qualidade do resultado que elas apresentam elas trabalham numa boa com o síndico profissional numa boa porque elas estão os seus processos são profissionalizados então elas sabem que o nível de exigência que um síndico profissional apresenta é maior mas eu já tive um ou outro caso isolado de administradoras pequenas que não só não gostam de trabalhar com um síndico profissional como tentam ao máximo evitar que ele venha para o condomínio que ela administra você lembra daquela situação? vocês já tiveram essa situação? já, muito e a gente sabe exatamente porquê então fica aqui um aviso para o internauta se a sua administradora faz uma propaganda muito negativa de síndico profissional tem boi na linha fica atento porque com certeza as grandes administradoras e a grande maioria esmagadora trabalha com síndico profissional numa boa porque sabem que vão ter ali um parceiro para trabalhar e para fazer coisas boas pelo condomínio bom gente acabou nosso tempo tinha bastante coisa para falar ainda mas a gente vai ficando por aqui obrigado pela sua audiência a gente se encontra na semana que vem abraço oi só o sim